Olá pessoal, nessa aula a gente vai aprender um pouquinho sobre animação com o Prezi. A primeira coisa que eu quero mostrar aqui é uma coisa que eu não vou conseguir demonstrar para vocês. Eu quero que vocês olhem o Prezi aqui, de uma pessoa que publicou um Prezi. Estão vendo esses elementos aqui? Isso aqui são vídeos no formato SWF. É um formato do YouTube, que você faz upload para o Prezi. Vamos criar um novo Prezi. Eu não tenho nenhum pronto aqui comigo. Mesmo porque para eu criar um vídeo desse, eu tenho que criar uma necessidade. Então você tem que criar um vídeo, vamos falar assim, uma arte assim, com animação, para conseguir fazer o upload. Para a tua apresentação ficar super interativa. Pessoas que trabalham com Flash, Illustrator, às vezes até o Photoshop, elas querem e conseguem trabalhar com isso aqui. Quem está entrando pela primeira vez, talvez não vai conseguir gerar, fazer um vídeo de uma animação assim. Isso aqui é um vídeo que foi dado upload e faz a apresentação ficar mais bonita, ficar mais animada. Eu criei um novo Prezi, certo? Vamos lá, vamos esperar ele abrir. Bom, aqui eu tenho o meu Prezi, né? Então eu só quero que você olhe aqui aonde você vai inserir esse vídeo. Esse vídeo é no formato SWF. Esse aqui meu, ele não está no formato SWF, está no AVI. Então não é qualquer extensão que você pode adicionar aqui, tá, pessoal? Porque ele é bem mais leve, tá? Ele tem que ser pequenininho para não sobrecarregar a nossa apresentação, ok? Então você tem que criar essa arte, tá? Ó, aqui ó, outra arte. Esse aqui é um vídeo. Então você tem que criar essa artezinha, olha aqui ó. Você cria essa artezinha e insere no Prezi, tá? Não é algo que você consegue animar no Prezi. É algo que você já vem animado já. Você só importa, ok? Então eu vou fechar, certo? Agora eu quero mostrar para vocês realmente o que dá para fazer sem saber fazer animação no Flash. Vamos fazer assim. O que dá para fazer é você trabalhar com o quê? Você trabalhar com animações. Ó, zoom out de rotação. E isso dá para fazer. Isso eu vou ensinar. Como? Exemplo. Eu vou colocar lá. Prezi. Ok? Prezi, ok. Agora eu venho em cima do Prezi aqui e coloco um texto menor. Prezi. Vamos lá. Só para vocês verem os movimentos, né? Os truques. Ok? Agora eu venho aqui e digito Prezi. Ok? Certo? Agora eu vou redimensionar ele. Eu vou fazer esse Prezi aqui caber dentro desse Rzinho aqui. Como? Redimensionando, tá? Olha lá. Tá, qual que é a diferença? Agora eu vou rotacionar ele. Cliquei nele. Rotacionei. Para dar um efeito, tá? Ok? Ok. Então tá. Vamos fazer as animações básicas, né? Nosso Prezi. Coletei isso aqui. Ok? Então a gente sempre começa do menor para o maior, né? Ou às vezes não. Às vezes a gente pode começar em qualquer ordem, tá? A ordem é você que cria, tá? Vamos lá. Editar a trilha. Primeiro. Esse. Segundo. Agora assim um pouquinho. Esse. Terceiro. Qual que é? Você vem aqui. Dá um zoom. Quando você conseguir selecionar o texto. Foi. Vamos ver como é que ficou a nossa apresentação. Primeiro slide. O maior. Segundo slide. Olha como é que ficou. Terceiro slide. Legal, né? Esses são os efeitos, tá? Você pode fazer isso com imagens, tá? Eu fiz com texto somente aqui. Você pode fazer isso com imagem também. Vídeo. Animação de seta. Entre outros. Uma coisa bacana também. O prez incorporou, né? Vamos falar assim. Foi a questão do fade, né? Por exemplo. Paga inicial. Ok? Aqui eu vou colocar um frame, tá? Pode ser qualquer um desses frames aqui, tá? Vou colocar esse aqui. Eu vou pegar esse texto e vou englobar pelo frame. Vem aqui. Dimensiono, né? Ok? Aí o que vai acontecer? Em vez... Vou editar a trilha. Em vez dele puxar primeiro o texto, eu vou falar assim. O primeiro eu quero que seja o frame. Ok? Vou até excluir isso aqui. O primeiro. Primeiro eu quero que seja esse aqui, ó. Primeiro. Bem aqui. Aqui. Quem não está conseguindo entender vai ter que voltar nas suas aulas, tá? Anteriores. E não está pegando. Eu concluo. Eu vou editar a trilha, ó. Ó, eu vou selecionar. Eu tenho que editar esse frame. Só que eu não estou conseguindo editar ele. Selecionar só ele. Está estranho, né? Vou aumentar ele. Aumentei ele. Ok? Ele é o trace. Eu vou cortar ele, tá? Ok. O que vai acontecer? Agora. Primeiro é o meu presio. O segundo é o presio de dentro, correto? O primeiro eu vou fazer esse aqui, ó. Ele está no número 3. Eu vou reordenar ele, né? Ok. Quando eu cliquei em primeiro, eu vou dizer que depois que ele apareceu, a primeira moldura, ele vai fazer o efeito de fade. Ok? Eu posso fazer com vários elementos, tá? Tanto que eu vou colocar até um outro aqui, um outro textinho aqui com esse. Ok? Para vocês verem. Vamos lá. Cliquei no primeiro. Editei trilha. Ó, cliquei aqui. Primeiro aqui. Segundo esse. Done. Ok. Como é que vai fazer agora a minha apresentação? Está em branco. Cliquei com a setinha aqui. Prezi. Depois esse. Depois ele vai lá e faz toda a obra. Então, esses são os principais formas de animação com o Prezi. Vamos lá e faz toda a obra.